E aí galera boa tarde é o bigodeiro promessa viu tá voltando que era antes 3 horas da tarde acabei de empilhar o bichinho que não é um negócio de agar não viu que é uma promessa viu E aí E aí E aí E aí E aí Cuida, bicho doido Não é negócio de aganame, não é promessa É uma lenhada atrás da outra, viu? Cuida, bicho doido Se bate aí, promessa Cuida, bicho doido É uma promessa, galera aí Voltando o que era antes, viu? Aí gosta de cantar, viu? Minaga não Voltando o que era antes Se bate aí, promessa É, menino E é o bem diante, viu? E é o bem diante, viu? Não, não é? Não, não é? Não, não é? E aí 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 Cuida bicho doido Cuida promessa É o promessa menino Não é negócio de agar não menino Dê só mais um andei vai Cuida Isso aí menino É o bigodeiro promessa galera Cuida bicho doido E aí E aí E aí